Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi. Alguém que não faz evangelismo na rua todo dia, ele não está cumprindo a obra de Deus. Querido, sucesso não é fazer evangelismo. Sucesso é você. Sucesso. Avisa lá os obedeiros, por favor. Sucesso é você estabelecer uma coerência espiritual daquilo que você está produzindo. Sucesso é estabelecer um padrão correto de santidade, de pureza, de ordem. De organização, de consciência. Sucesso não é produzir. Sucesso é estabelecer. Sobe aí a hashtag quem está comigo. Hashtag sucesso é estabelecer. Sucesso é multiplicar ou crescer poderosamente. Isso seria uma bênção? Israel se tornou grande, mas não se tornou grande da forma que deveria. O que é se tornar grande? Eu quero te explicar um negócio. O que é se tornar grande? Se tornar grande não é estar em números grandes. Ser grande não é ter igrejas grandes. Ser grande não é ter igrejas abarrotadas de pessoas. Não. Isso nunca foi o propósito divino. Tanto que Israel é menor, se não me engano, é do tamanho de Sergipe no Brasil. Hã? Não, Sergipe. Enfim, cabe muitos israéis dentro do Brasil. Ou seja, crescer em número não é realidade de sucesso. O crescimento exponencial da nossa vida, olha, eu tenho vários carros, eu tenho muitas empresas, não necessariamente é uma bênção para você. A realidade correta do crescimento é quando de Israel. A consequência de Israel foi que a terra se encheu deles. Olha aí, verso 7 final. A terra encheu-se deles. O que significa isso? Significa que eles estavam com a força da terra. Eles multiplicaram, multiplicaram, e não se multiplicaram em consciência, porque se esqueceram da lei, do tatatá, tatatará, vou chamar de Israel. Se esqueceram do Deus de Israel, se esqueceram do Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. E começaram a produzir, começaram. Havia uma bênção. Qual era a bênção que estava sobre Israel? A bênção de Efraim, a multiplicação. Mas essa multiplicação não pode ser maior do que a multiplicação do nível de consciência e entendimento da palavra do Deus vivo na nossa vida. Não adianta você produzir muito se você não tem consciência do que você está produzindo. Não adianta você cantar muito bem se você não tem consciência da pureza que você precisa ter para cantar. Não adianta você pregar muito bem, não adianta saber muitas coisas. E quem tem autoridade, quem tem cajado de autoridade, tem governo sobre uma área. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Nem sempre vence quem terminou o jogo. Preste atenção nisso. Nem sempre vence quem terminou o jogo. Nem sempre quem chegou no final tem de fato autoridade sobre aquilo. Nem sempre, vamos ser mais claros, nem sempre quem tem um diploma na parede é aquele que tem autoridade para manifestar algo. Nem sempre, não sou contra diplomas não, tá bom? Mas nem sempre quem tem o reconhecimento dos homens significa que está reconhecido nos céus. Nem sempre aquele que está em sucesso significa que tem estabelecido nele autoridade. O dono do mundo aqui era faraó, mas quem tinha autoridade para mandar e desmandar era Moisés. Moisés que representa a consciência. Moisés que representa a minha e a sua consciência elevada. Quando Moisés e vós e as parteiras eram tementes a Deus. Primeira coisa que você precisa ser para continuar liberto. A primeira coisa que você precisa usar como arma para continuar sendo fecundo e múltiplo. A primeira coisa que você precisa usar como arma para você ter governo do Espírito de Deus em você é temer a Shem. Temer ao Deus Eterno. Era uma ordem. As parteiras tinham uma ordem do rei. Não deixem os meninos vivos. Não deixem os meninos viverem. Matem-nos. E elas foram tementes a Deus e não mataram os meninos. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. O sistema político... Eu não posso dizer todos os nomes aqui. No matéu teórico eu escrevi mais. O sistema político vai usar de todas as formas para que você matem os meninos. O sistema político... E elas foram tementes a Deus e não mataram os meninos. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. O sistema político... Eu não posso dizer todos os nomes aqui. No matéu teórico eu escrevi mais. O sistema político vai usar de todas as formas para que você matem os meninos. O sistema político financeiro, o sistema religioso político e todo o sistema anti-machia vai lutar para destruir você. Vai querer mudar os conceitos culturais. Vai querer mudar os conceitos do que é homem e do que é mulher. Vai querer mudar os conceitos do que é saúde e não é saúde. Vai querer mudar todos os conceitos. E este é o anti-machia sendo construído no mundo. Não. O fato é... Como é que vencemos? Como é que vencemos a morte... O decreto de morte de faraó? Vencemos quando nós somos tementes a Deus. Como as parteiras. Olha essa imagem. A autoridade nas mãos. Um cajado de autoridade. E a autoridade de manifestar que é a autoridade pela fala. Que o eterno te guardo e te abençoe. Que haja sobre você um ano de portas sobrenaturais abertas. Nós estamos entrando agora em 2024. Já estávamos em 5784 há três meses. Mas agora entramos em 2024. E que este fluxo de portas sobrenaturais abertas. Sejam encontradas por você. Hoje e eternamente. Eu te espero no próximo ano. Cheio de vida e autoridade para passar pelas portas sobrenaturais. E a porta sobrenatural da nossa vida é Dalet. A porta sobrenatural da nossa vida é Yeshua Hamashia. Por isso, viva Yeshua revelado. Hoje e para todos sempre. Um ótimo ano para mim. Um ótimo ano para você. E avante. Shalom. Sucesso é você estabelecer uma coerência espiritual daquilo que você está produzindo. Sucesso é estabelecer um padrão correto de santidade, de pureza, de ordem, de organização, de consciência. Sucesso não é produzir. Sucesso é estabelecer. Sobe aí a hashtag quem está comigo. Hashtag sucesso é estabelecer. Sucesso é fundamentar. Sucesso é você ter consciência do que você está fazendo. Sucesso é você ter entendimento. Sucesso é você considerar as coisas e não sair fazendo. Israel tinha a bênção da multiplicação através da bênção de Efraim. Lembra da aula passada? Da mão que Jacó abençoa os meninos. Então, Jacó passou uma bênção de multiplicação. E a igreja se multiplica hoje justamente por causa dessa bênção. Agora, não adianta multiplicar em prédio de igreja. Não adianta se multiplicar em compreender o que é que o Eterno está provocando e manifestando, desejando que você tenha com Ele. Você precisa sair do estreitamento. E esse estreitamento começa quando você se torna Moisés. Quando você descobre Yeshua escondido em todas essas pequenas falas deste vídeo. Vamos lá. Comece esse ano com uma nova consciência. Comece o ano de 2024. Começa amanhã. Começa este ano com um nível de consciência elevado. Saia do estreitamento. Saia do aprisionamento. Saia da ingerência moral, física. Saia do desgoverno. E entre para um governo espiritual. Entre para um governo de vitória. Entre para um governo de alto. A igreja. A igreja quando perde os seus fundamentos. A igreja quando perde o propósito de ser uma casa. Esta igreja perde os fundamentos. E agora o desenho original daquela igreja. O desenho original daquela alma. Não está correto. Israel se perdeu nos contextos. Porque os pais espirituais morreram. E não havia um para que houvesse um. Não havia até então um que levantasse. E que obedecesse. A cultura do tetaravô Israel. É por isso que você e eu nos perdemos muitas vezes. Porque nós não nos conectamos ao manto paterno, profético e apostólico. Quando nós não nos conectamos ao manto de um profeta. Ao manto de um pai espiritual. Quando nós não nos conectamos à realidade que traz o manto de cobertura de um sacerdote. Esta realidade que nós vivemos a partir de então. É uma realidade desconstruidora. Ela destrói. Ela desconstrói. Ela amiquila fundamentos. E o que Israel está aculturizado. Israel está fazendo assimilação. Fazendo... Adorando deuses no Egito. Morar ali. Depois de toda uma geração morta. Depois de toda uma geração de pais que foram mortos. Eles estão se perdendo. E é assim o que ocorre com a igreja. A igreja quando perde os seus fundamentos. A igreja quando perde o propósito de ser uma casa. Esta igreja perde os fundamentos. E agora o desenho original daquela igreja. O desenho original daquela alma. Não está correto. Israel se perdeu nos contextos. Porque os pais espirituais morreram. E não havia um para que houvesse um. Não havia até então um que levantasse. E que obedecesse a cultura do tataravô Israel. É por isso que você e eu nos perdemos muitas vezes. Porque nós não nos conectamos ao manto paterno profético. E aquilo que é correto. Neste momento que Iossof está morto. Não tem mais. Não tem mais um líder. Israel está sem líder. Preste atenção nisso. Israel está sem uma liderança. Israel está sem uma liderança. E quando Israel não tem uma liderança. O que ocorre com você? Quando você não tem um líder. Quando você não caminha debaixo de uma direção espiritual. Isto. Quando você não caminha debaixo de uma direção espiritual. Onde isto vai te levar? Isto te leva a viver exilado. O Egito. Ele vai revelar. As atitudes baixas. As atitudes baixas. O Egito. É a tradução. De ações. Espirituais. Baixas. Está na nossa vida. Se você se aprisionou. Emocional. Física. Financeira. É porque você. Se colocou em dimensões. Quando a sua vida espiritual. Não consegue dar conta. De uma pureza. De uma santidade. Quando você não dá conta. De organizar a sua vida. Em todos os âmbitos. É porque você teve a atitude. Isto. Quando você não caminha debaixo de uma direção espiritual. Onde isto vai te levar? Isto te leva a viver exilado. O Egito. Ele vai revelar. As atitudes. Baixas. O Egito. É a tradução. De ações. Espirituais. Baixas. Está na nossa vida. Se você se aprisionou. Emocional. Física. Financeira. É porque você. Se colocou em dimensões. Baixas. Quando a sua vida espiritual. Não consegue dar conta. De uma pureza. De uma santidade. Quando você não dá conta. De organizar a sua vida. Em todos os âmbitos. É porque você teve atitudes. Erradas. E essas atitudes. Porque estão. Estão de forma. Terrivelmente. Destruídos. Porque não. Obedeceram. Não mantiveram. Não lembraram. Dos marcos antigos. De Israel. E quando não se lembra. Dos marcos antigos. De Israel. Você se coloca. Em uma condição. Errada. Palavra de poder. Com o profeta e apóstolo. Miqueias Castrezze. Ministério Apostólico. Evangelho de poder. Você pode agora mesmo abençoar. Todos os nossos trabalhos. Eventos. E cumprir o mandamento. Da palavra do eterno. Realizando o envio. Das suas primícias. Dízimos e ofertas. Use a chave Pix. Ou as contas. Que aparecem na tela. E também os demais. Modos de envios eletrônicos. Saiba mais. Como ofertar. Em nosso site oficial. www.evangelhodepoder.com.br Agradecemos por cada semente enviada. E prosseguimos orando por cada vida. Ministério Apostólico. Evangelho de poder. Uma casa sobrenatural. Movendo-se em adoração. Intercessão. E palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais. Que manifestam o reino do eterno. Se conecte agora mesmo conosco. Em mais uma palavra de poder. Com o apóstolo e profeta. Miqueias Castrezze. Miqueias Castrezze. Miqueias Castrezze. Miqueias Castrezze. Miqueias Castrezze.